FURIA DE ZANJÁ! Com essa vitória, Jet está a poucas batalhas das eliminatórias finais para a Liga do Campeonato de Arquedo, onde todos os melhores jogadores competem. Em poucas semanas, só vai dar gente. E Ward, outro candidato para a Liga, venceu uma grande batalha com seu gigante, que, não sei como, avançou mais que qualquer um no Arquedo. Como eu já prometi, se eu ganhar a batalha, vou dar uma festa da vitória! E como eu prometi a semana toda, a gente vai entrar de penetra na festa da vitória do Ward! Pode crer! A Cabinete já está explodindo com rumores de um convidado musical secreto. Zinc Fire! Não é a minha praia. Olha só meu novo guerreiro, Puncher! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Ele é muito da pesada! Eu não tô nem aí pra música! A gente vai pra descobrir como o Ward conseguiu o gigante! Vamos! Cã, como fez isso? Mandar um abraço pra alguém na Cabinete pode abrir muitas portas! Agora eu quero um forte aplauso para a estrela secreta desta noite, o único, o ídolo, Simeon Ward! O Ward? Mas ele é que é a estrela? Todo mundo dançando agora! Se não... O que? Ele nunca vai saber quem tá vaiando! Por que vocês estão aqui? Chega de dançar! Vocês vieram pra escutar música? Bom, o que vocês acham de um baile? Uma batalha? Só com lutadores? Músicos? Falou! O Puncher manda bem na guitarra. O Dead Breath era baterista antes de ser zumbi. E o Tail Whip toca abaixo que nem um grande roqueiro. Ah, é? Bom, o Screenshot foi carregado com um jogo de ritmo. O Hyper Lock dança como os Reis do Hip Hop. E ninguém toca Beat Cleaver melhor que o Power Korn. É pra já! Prontos! Lutem! Split Strike! Tá Lu? Queira! Cool! Você já vai surfar na multidão cara! Split Strike! Não! Não! Pronto! Cuidado, Bria! Se ganhar essa rodada, ele ganha a batalha! Super Mega Ultro Supremo Bombardeio de Unicórnio! Vamos, vamos, vamos! Power Cores! Se não prestar atenção, não vai evoluir nunca! Split Strike! Peraí, eu ia ganhar! Você não sai daqui até eu ter a minha revanche! Fãs, bora tocar! Show! Hora de tocar sem parar! Sai da frente! Aquilo foi tão legal! É, mas a gente não aprendeu nada sobre os gigantes! Eu quero ver só quando chegar nas rodadas finais eliminatórias! É, mas pelo menos a gente saiu de lá antes de ter que ouvir mais a droga da música do Odd! Eu sou saudável! É, mas pelo menos a gente não aprendeu nada sobre os gigantes!